Música Vai ser enterrado daqui a pouco o mestre do futebol brasileiro, o bicampeão mundial Didi, que aos 72 anos lutava contra um câncer no fígado. Mesmo quando tinha ainda a força e a juventude dos tempos de atleta, já era chamado de mestre. O homem que nos ensinou a ser campeões mundiais tinha a sabedoria de quem mereceu ser chamado de gênio. Valdir Pereira, um nome simples. Didi, apelido simples. Uma vida simples. Ele nasceu pobre em campos no interior do estado do Rio em 1928. Nasceu para o futebol e para o amor. Além da bola, Didi tinha outra paixão. Dona Guiomar. Semana que vem, eles completariam 50 anos de casados. Olha que me aguentou. Eu não aguentei ela. Ela realmente que me aguentou. Ontem, Dona Guiomar estava lá, ao lado de Didi. O velório aconteceu no Salão Nobre do Botafogo, o clube com o qual Didi mais se identificou. Ele também jogou no Fluminense e no Real Madrid, a Espanha. Também foi técnico. Chegou a ir à Copa de 70, comandando a seleção peruana. Mas foi dentro de campo que ele fez história. Inventou uma nova forma de cobrar uma falta. A folha seca. O chute perfeito, que se perpetuou por gerações. Você pode não ter visto Didi jogar. Mas já viu algo parecido com uma folha seca em outros pés. Ele ganhou duas Copas do Mundo, em 58 e 62. No Mundial da Suécia, foi eleito o melhor jogador. Deixou Pelé e Garrincha como súditos do príncipe etíope, como era chamado. Ele representa, talvez, o início, o despertar de uma grande paixão pelo futebol e, sobretudo, pela beleza no futebol. Ele tinha, ao mesmo tempo, uma dose de futebol medular, mas tinha um futebol cerebral dos grandes enxadristas. O Didi estava vendo sempre duas jogadas na frente. Um exemplo de profissional e um cracaço, né? Para mim, apesar de eu ser mais novo do que ele, mas de muita coisa também me esperei nele. O primeiro grito de gol no maior estádio do mundo aconteceu por causa dele. No dia 16 de junho de 1950, Didi marcou o gol da seleção carioca, na derrota por 3 a 1 para a seleção paulista. Um dia que Didi não esquecia. Quando eu fiz o gol, parecia que o Maracanã vinha abaixo. Aquele eco, ó... Parecia, parecia que eu ia ficar arrepiado. Se esses momentos ainda estavam na memória de Didi, na dos amigos, Milton Santos não se conforma com a perda do companheiro. Tomara que exista outro mundo que um dia a gente vai se ver. Mas eu queria acreditar nisso. Pois é, Newton. Mas hoje, em algum lugar, Didi está fazendo o que mais gostava. Lançamento para Garrincha. Ele tinha um estilo elegante. Esguiu em campo, fora dele também. Conseguiu ser mestre do rei. Professor de Pelé. Professor de Mané. Mostrou que o futebol pode ser simples. Que a beleza pode ser simples. Simples. Simplesmente, Didi. Ah, 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 ah Obrigado.